No governo, a fase agora é de cobrar resultados. Para o governador, a equipe está aprovada. Queremos apresentar ao povo do Piauí 180 dias já os resultados desse nosso projeto. A má notícia veio da área econômica. Este mês, a previsão de queda do Fundo de Participação do Estado atinge 70 bilhões de reais. A situação pode comprometer o equilíbrio financeiro do governo. E existe maior esforço da Secretaria no sentido de reorganizar sua política de investimento, de pagamento pessoal, de todas as suas despesas. Então isso é um exercício muito mais difícil e mais redobrado no sentido de que a gente continue com a segurança das contas do Estado. E na política, o governador Wilson Martins garante plena harmonia da base de apoio. Para o governador, todos os critérios de presença dos aliados estão definidos e sendo cumpridos no governo. A relação partidária com todos os partidos, nós fechamos os entendimentos dentro dos critérios pré-estabelecidos, dos compromissos assumidos de sustentação da governabilidade e, sobretudo, do sentimento de se dar uma dimensão grande com a visão para grandes projetos. Obrigado. Obrigado.